Pra começar muito bem o programa, o que é que tem, gente? Tem ele, o André Santini. A gente gosta muito de estar lançando grandes talentos, mostrando os talentos, recebendo grandes artistas. E a honra hoje é toda nossa. André, bem-vindo, meu querido. Boa tarde, tudo bem? Obrigado, Jaquie, pelo convite. Nós que agradecemos. Satisfação imensa. Satisfação imensa, André. Então, sou baiano. Baiano, baiano. Sergipano. Isso, 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 isso. Sou baiano, estou aqui em Aracaju mais ou menos um ano e meio. Venho lá da cidade de Adustina, na Bahia. Que divisa aqui, para Ipiranga. Pertinho, 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 pertinho. E vim aqui para Aracaju tentar, como aqui é um campo maior, um campo mais abrangente, então eu vim mais tentar aqui a oportunidade de ter um sonho, né? Aliás, ter um sonho de realizar, na verdade, né? Que maravilha. E assim, você sempre gostou da música? Sempre foi algo que você quis muito para você? Então, os meus pais são músicos, eles são cantores, né? Então, um beijão para meus pais, a Santana, a Nivalda, meus pais, minha irmã Carla. Na verdade, eu comecei na igreja, Jaquie. Sério? Que legal. Muito novo, aos seis anos de idade. Meu pai e minha mãe cantam em coral. Então, eu comecei a olhar ali, Deus também me deu o dom, eu fui aperfeiçoando ali e hoje eu estou aqui mais uma vez. Que maravilha. Não é? Você canta que estilo musical? Atualmente, a rocha, né? A rocha. A rocha, a rocha. Atualmente, a rocha. Mas é tipo, toca o samba, axé, pagode, e um bocado de coisa, né? Sério? Dá para a gente fazer uma mistura hoje no programa? Dá, dá sim. Dá para a gente misturar todos os ritmos? Para colocar todo mundo nesse clima legal, né? Vamos nessa, vamos nessa. Então, assim, para começar, escolhe uma bem bacana, assim, para a gente deixar a tarde do público mais animada. Vai lá. Vamos começar com o de ozinho, Péssimo Negócio, Sucesso. Vamos lá, levanta aí, gente, do sofá, nada de preguiça. Sexta-feira, a folia. André Santino ao vivo, programa do Sem Dia, Jaqueline Cruz, a Jaque. Tá linda, viu? Parabéns. Vamos nessa. Precisei de mil frases certas para te conquistar E de uma só errada para te perder Eu levei muito tempo para te apaixonar Em um só minuto, perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Troca um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Troca um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa André Santini ao vivo, menino Simbora Moisés Lima André Santini, siga meu Instagram André Santini, oficial Arrocha, e é isso aí Vamos embora Precisei de mil frases certas para te conquistar E de uma só errada Pra te perder Eu levei muito tempo pra te apaixonar Em um só minuto Perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou? Quem sabe faz ao vivo, né? Faz ao vivo, faz ao vivo Aí quer dizer que você toca rocha, que é o estilo que atualmente você, né? E está tocando bastante porque as pessoas pedem muito Mas aí você coloca também um sambinha junto Samba, axé Carnaval chegando também, né, Jaque? É isso que eu ia te perguntar No carnaval, se aí você vai pra, né? Tocar em algum lugar Você também faz o repertório de acordo com a necessidade daquele evento, né? Também Se é um carnaval, se é um casamento Isso, isso, isso E aí vocês tocam de tudo Isso é bacana, né? Vai se adaptando ao evento, na verdade, né? Que maravilha Tem alguma preparada assim do carnaval que você pode tocar pra gente? Pode ser Vamos entrar no clima do carnaval Tá chegando aí, né? Vamos nessa A gente já sai do festiverão pensando no carnaval Vou te falar, a gente gosta de festa, né? Carnaval chegando Muito bom, muito bom, muito bom Vamos nessa Assim, ó Já pintou verão Calou no coração A festa vai começar Salvador se agita Numa só alegria Eternos, Dodor e Osmar Na Avenida 7 A paz, eu sou tiete Na barra, o farol a brilhar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Assim, Jardim, vai Assim, Jardim, vai Eu vou Atrás do trio elétrico Vou Dançar Além do toque do agogô Curtindo minha baianidade na go Eu queria Que essa fantasia Fosse eterna Quem sabe Um dia a paz Vence a guerra E viver Será só festejar E aí, gente? Eu Ai, que linda a mensagem Que um dia a paz Venha essa guerra Tomara Tomara E viver Seja só festejar Nessa Obrigada Vim, volto já já Pode ficar à vontade aí Porque eu vou dar uma dica O seu amor tem trauma do passado E o sentimento deve estar rachado Eu entendo você E o meu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão E mais penduro Uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração De volta Voltamos com tudo André Santini ao vivo Agora vem comigo André Tá chegando a hora de ir embora Sucesso pra você, meu querido Tudo de bom Conte com a gente Obrigado mesmo Eu quero agradecer também aqui O pessoal da TV Atalaia Pelo convite A produtora Úrsula Ibe também Pelo convite mais uma vez Maravilhosas Um grande beijo também Ao pessoal da Gusto Franco E região Show Beijos Vamos encerrar com música Vamos nessa Música atoral Essa música é minha Fica à vontade Vai lá Gente Beijão Amar aquele coque que eu gosto Aquela lingerie que eu adoro Tranca a porta desse quarto e vem me amar Eu era um malandro da balada Você era garota comportada E tudo mudou André Santini ao vivo Menino tamo junto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto